Olá, vamos começar a atividade do nosso terceiro dia dessa imersão, dessa maratona da arte de poder conquistar. Hoje nós vamos fazer um olhar para dentro de você. Vamos refletir um pouco sobre as suas aflições, sobre os seus medos, como você interage com as outras pessoas, o que você pensa delas e o que elas pensam de você. Prepare seu caderno, seu lápis e vamos para a meditação. Sente-se em um lugar bem confortável, com os pés seguros no chão. Coloque as suas mãos repousando sobre suas pernas ou, se preferir, sobre seu coração. Feche os olhos e vamos respirar. Vamos respirar em quatro tempos, puxando o ar pelo nariz e segurando. E depois soltando o ar pela boca e segurando no vazio. Vou contar com você a partir de agora. Solte todo o ar dos pulmões e inspire. Dois, três, quatro, segure. Dois, três, quatro, solte o ar. Dois, três, quatro, segure. Dois, três, quatro, inspire. Dois, três, quatro, segure. Dois, três, quatro, solte o ar. Dois, três, quatro, segure. Dois, três, quatro, isso. Agora, mantenha essa respiração mais lenta, mais pausada. À medida que o ar entra dentro de você, sinta como se ele pudesse preencher todas as células do seu corpo. E à medida que o ar sai de você, sai junto todas as suas preocupações. Coloque um pouco de atenção agora nos seus pés. Sinta seus pés firmados no chão. As suas pernas. A sua coluna ereta. Sinta os órgãos dentro do seu abdômen. Sinta o seu peito que se enche de ar e solta o ar. Sinta o seu coração pulsando, pulsando, pulsando. Perceba o seu rosto, o seu pescoço, a sua língua. Suas marinas. Perceba os seus olhos, a sua testa. Isso. À medida que você percebe o seu corpo, você vai relaxando, relaxando. Agora perceba sua pele Perceba sua pele em contato com o ar, com as roupas Sinta a temperatura de sua pele Imagine que a sua pele te separa de todo o restante do universo Tudo que está além da sua pele é o resto do mundo Tudo que está abaixo da sua pele é você mesmo É o seu ser, o seu corpo, a sua mente Tudo isso está abaixo da sua pele Concentre-se em tudo que está dentro da sua pele Isso, relaxa Agora solte a sua imaginação E imagine que você está num lugar completamente estranho para você Você sabe que é um lugar bonito Que é interessante, divertido Que é gostoso de estar Mas você sabe o que te falaram que é assim Você mesma nunca esteve neste lugar Você já viu fotos, vídeos Já escutou histórias sobre este lugar Mas nunca esteve lá A sua imaginação cria uma versão deste lugar Talvez como você gostaria que este lugar fosse Mas você ainda não esteve lá Imagine então que você é simplesmente transportado para este lugar novo Desconhecido Mas você está de olhos vendados Você pode visitar este lugar encantador Mas está com os olhos vendados Então você tem opções Você sempre tem opções Você pode caminhar por este lugar e tocar as coisas para saber como elas são Ou você pode segurar na mão de alguém que te levaria por este lugar e te contaria como ele é Mas por hora você precisa permanecer com os olhos vendados Vamos refletir um pouco O que te impede de segurar a mão de alguém e ser conduzida por este lugar novo? Que tipo de medos te assombram? Reflita Olha para dentro de você E perceba Por que eu tenho medo De ser conduzida por alguém Neste lugar novo Onde eu ainda não vi Este lugar que eu ainda não conheço O que te impede de caminhar sozinha por este lugar Tateando as coisas deste lugar? O que pode sair errado? Reflita O que você acha que as pessoas que estão neste lugar Vão pensar ao te ver de olhos vendados? Elas vão te orientar? Elas vão te conduzir? Ou elas vão te abandonar a sua própria sorte? Que novos medos aparecem aí? Muito bem Agora que você fez essas reflexões Imagine que você está tirando as vendas dos olhos Então você pode observar tudo à sua volta Deixe que a sua imaginação preencha todos estes espaços Imagine o que você quiser Coloque as cores que você quiser E as formas que você quiser Isso Vamos refletir um pouco mais Agora que você pode ver Tudo que existe neste lugar novo Os seus medos se acabaram? Agora que você pode ver Tudo que existe neste lugar novo O que você está vendo É parecido com aquilo que te contaram Sobre este lugar? Agora que você pode caminhar Por onde você quiser Você pode decidir Se vai segurar a mão de alguém Para caminhar com você Experimente caminhar um pouco E observar com os seus próprios olhos Então reflita Existe alguma coisa Que ainda te impede De caminhar e conhecer Este novo lugar? Alguma coisa te causa medo Aflição? Quem está perto de você Ainda que seja Na sua imaginação Parece ser confiável O que ainda te impede De segurar a mão Desta pessoa Que a sua imaginação Trouxe ao seu lado E caminhar com ela Neste novo lugar? Apenas repita Deixe as respostas Simplesmente brotar Agora aos poucos Volte para a entrada Desse lugar novo Dê uma última olhada E comece a perceber novamente Os seus pés E as suas mãos Você pode Espreguiçar E no seu tempo Abrir os olhos Sentindo-se bem Quando abrir os olhos Anote tudo o que sentiu Nessa experiência Os seus medos As suas aflições As suas preocupações Parabéns Parabéns Agora você está se conhecendo Um pouquinho mais Te encontro Na nossa próxima atividade A nossa próxima atividade